E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogão aqui que acabou de chegar pela Galápagos, o Wank. Como já dito, lançado no Brasil pela Galápagos, do designer Eric Lang. É um jogo de 2x5 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos. E as mecânicas do jogo são controle e influência diária, eliminação de jogadores, jogadores com diferentes habilidades, movimento em grades e negociação. Qual é a pegada do Wank? Os deuses egípcios estão bolados porque o politeísmo tá acabando. Cada vez mais o ser humano vai ligando ali pra ter um único deus. Então eles vão brigar entre si pra ver quem é que vai ter mais seguidores no final dessa guerra, desse combate entre eles, pra ver quem vai ser o deus único dentro dessa mitologia do Egito. E cabe a você escolher um deus e defender a sua fé. Antes de ir pro Bloco 2, eu quero falar o seguinte pra você. Tá rolando a votação do Prêmio Ludopedia, onde o Aftermath tá participando de duas categorias. Mídia audiovisual e mídia social. O link tá na descrição. Vai lá, vota no Aftermath e fortalece a gente. E se você quiser participar de sorteios mensais, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E é assim que eu receber a notificação, eu te coloco no grupo do WhatsApp e você já tá participando dos sorteios. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional onde você vai comprar o seu jogo. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que tá vindo com coleção nova aí e faz uma bolsirada pra você poder carregar seus jogos com segurança. E ó, todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal e já vai ter bolsa nova na parada aí. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Bora pro bloco 2? Cada jogador vai receber um tablo de acordo com o deus que ele escolher. Vai ter os poderzinhos aqui e o upgrade com as cruzes de Anki. E você também recebe um deck de combate, das cartas de combate. Como é que funciona um turno? Tudo vai ser decidido nesse tablozinho aqui de cima. De acordo com o número de jogadores, você vai colocar os marcadoreszinhos na posição correta. Todos eles aqui estão na marcação pra dois jogadores. No seu turno, você pode realizar uma ou duas ações. Então você vai escolher a primeira ação que você quer fazer aqui nessa trilha de ações. Se você escolher mover, você anda o marcadorzinho pro lado. E a ação de mover te permite que você pegue cada uma de suas miniaturas e mova até 3 espaços. Então posso pegar esse aqui, ó. 1, 2. Posso pegar esse aqui, 1, 2, 3. Posso pegar o deus e mover 3 também. Se a ação que você escolheu, no meu caso, foi a de mover miniaturas lá em cima, não chegou na última casa que ativa um evento, você pode fazer uma segunda ação. E lembrando que a segunda ação tem sempre que ser abaixo da que você fez. Então se num turno posterior você pegar a ação de ganhar seguidores, a única segunda ação que você pode fazer é desbloquear poder de Anki. Então nesse caso eu vou usar a ação de invocar miniatura. Essa ação permite que eu coloque uma miniatura da minha reserva no tabuleiro. Então vou pegar aqui, ó, meu soldadinho. E ela deve entrar adjacente a alguma das miniaturas que eu tenha ou a um templo que eu controle. Os templos que você controla vai estar com a sua marcaçãozinha aqui da sua cor. Então eu posso pegar, posso pôr aqui, posso pôr aqui do lado do Deus, posso pôr aqui do lado dessas miniaturas, eu fico à vontade. A outra ação é de ganhar seguidores. Os seguidores são esses marcadoreszinhos aqui que são importantes pra você poder fazer algumas coisas no jogo. Você vai ganhar um seguidor pra cada monumento, seu ou neutro, que esteja adjacente às suas miniaturas. Então, por exemplo, se a miniatura tá adjacente a um templo que é meu, eu vou ganhar um seguidor. E aqui, mesmo não sendo o meu o templo, eu tenho miniaturas adjacentes, eu ganho um seguidor também. Agora, esses templos aqui que são neutros, não tem nenhuma miniatura adjacente em linha, então eu não ganho um seguidor por eles. Eu pego o seguidor, deixo separadozinho aqui pra usar depois. A última ação é desbloquear o Anki. O que significa isso? Você vai pegar um Anki seu aqui, sempre da esquerda pra direita, pagando custo em seguidores. O primeiro custa um, o segundo custa dois seguidores, o terceiro custa três seguidores. Então, por exemplo, aqui, eu vou pagar um seguidor, jogo fora, pra pegar essa ficha sempre da esquerda pra direita, não esquece isso. E vou colocar em um dos poderizinhos aqui liberado, e a partir de agora, eu tenho esse poder pra mim. Quando você libera o segundo, você coloca aqui também, lembrando, você só vai ter no máximo dois upgrades por cada coluna dessa. Porque quando você desbloquear esse, você vai pôr ele aqui, e assim vai. Quando você desbloqueia o Anki com esse símbolo, você vai poder pegar miniaturas especiais que vão ser sorteadas de acordo com a partida, e elas podem começar a fazer parte do seu exército. Agora, vamos prestar atenção aqui. Quando uma ação, ela entra na última coluna, ela vai ativar um evento aqui embaixo. Essa ação, ela reseta aqui pra posição original dela, e lembrando que, quando você move um marcador desse pra última coluna, você não joga pela segunda vez. Ah, Fabrício, se eu entrar na última coluna, é a minha segunda ação. Beleza, tô mandando o benzão. Mas sempre que você chegar na última coluna, vai mover aqui no evento. São três tipos de evento. O controlar o monumento, que é você pegar os monumentos que estão livres aqui, e passar a controlá-los, que é pegar um marcadorzinho desse aqui seu, e colocar aqui. A outra ação é de caravana, onde tem os caminhões aqui, que você vai criar novas áreas, eu já vou explicar. E a outra é de conflito, onde vai ter um combate na área que tá sendo controlada ali. A sua miniatura estando adjacente a um templo, quando aquela ação ali for ativada por você, você pode pegar aqui, e passar a dominar esse templo pra você. Se a sua miniatura estiver adjacente a um templo já controlado, e todos os templos da mesa estiverem controlados, ou seja, não tiver nenhum neutro, você pode pegar esse aqui, trocar, e colocar o seu marcadorzinho aqui, ele passa a ser seu. Voltando a lembrar, que tem vários efeitos no jogo, que quanto mais templo você controlar, maior vai ser o seu benefício. Quando o marcador cair numa caravana, você vai pegar seis camelinhos aqui, e vai usar pra construir novas áreas de controle no tabuleiro. Então eu posso pegar o camelozinho, botar ele aqui assim, fazer uma trilha nova, e esse espaçozinho novo aqui, vai ganhar um número, e passa a ser uma área separada dessa outra aqui. Na moral, uma das coisas que eu acho mais maneiras nesse jogo, que é você criar novas áreas de controle. A última ação é o conflito. É onde você vai pegar cada território desse, e resolver um combate. Se o jogador estiver sozinho numa região, ele vai ganhar um ponto de devoção, pra cada monumento, né, que ele dominar. Então, por exemplo, o jogador azul, tá aqui sozinho nessa área, controlando esse templo. Então, por exemplo, o jogador azul, tá sozinho nessa área, controlando esse monumento aqui, que é um obelisco. Ele ganha um ponto de devoção, porque tem um sendo controlado por ele. Lembrando que os rios aqui, separam, né, as áreas. Depois disso, por ele estar sozinho, e controlar essa área, ele ganha mais um de devoção. Você vai pegar o marcador dele aqui, de devoção, e vai andar dois. Quando tiver mais de um jogador numa área, por exemplo, nessa área aqui, tem o Deus, e tem essas três miniaturas. Vai rolar um conflito, e você vai ter que usar as cartas de combate. Então, cada jogador vai selecionar uma carta de combate dessa, e vai deixar secreto. Muito parecido com o que você já está acostumado nos outros jogos. Todos os jogadores envolvidos no combate, não importam quantos jogadores tenham, vão revelar suas cartas ao mesmo tempo. Cada carta vai ter uma fase que vai ser executada, antes do combate final. Então, vão ter cartas de combate, que vão construir monumento, vai ter lança de praga, vai ter carta que você vai conferir, quem tiver mais monumento, para ganhar mais pontos. E, no final, tem a resolução da batalha. A resolução da batalha é o valor que você tiver aqui em cima, mais a quantidade de miniatura. Cada miniatura sua dá um ponto de poder a mais. Então, aqui no caso, eu tenho mais três, mais três aqui, eu tenho seis de poder contra um do Deus. A não ser que você tenha algum poder, ou alguma carta que diga o diferente, a soma é essa. Feito isso, a conta vai acontecer de novo. O jogador que perdeu o combate, perde todas as suas miniaturas. Porém, os deuses não morrem. O que vaza é miniaturazinha normal. Então, o laranja ganhou, o deus azul fica aqui na boa, ninguém perde nada. E a pontuação de devoção vai ser a mesma. Você vai ganhar pão de devoção pelos seus monumentos aqui, que você tiver controlado, mas por ter ganho o combate. Vai andar no track de devoção lá. Agora aqui, vou até tirar para poder mostrar melhor aqui o evento. Dependendo do número de jogadores, vai haver um momento que vai rolar uma fusão dos deuses. Com dois players, isso vai até o final tranquilo. Mas com três ou mais jogadores, em determinado momento, os dois últimos jogadores que estiverem no track de devoção vão se juntar e virar um único deus. Os poderes utilizados vai ser do jogador que estava melhor colocado entre os dois últimos. E aí os dois jogadores passam a controlar esse único deus. O jogo termina se chegar na última batalha ou se algum jogador chegar no topo da trilha de devoção primeiro. Qual é a minha dica para quem vai jogar Anki pela primeira vez? Por ser um jogo onde os jogadores vão ter diferentes habilidades, já dou aquela dica inicial. Aprenda sua habilidade. Se você não entendeu, pergunta até você entender como é que funciona para explorar ela o máximo possível. E outra coisa, não é um jogo sobre porrada. Não é para você sair batando, saindo na porrada com todo mundo e nem sempre você tem que ganhar para ter um bom resultado. É um jogo de conquista e controle de território. foca nisso. Às vezes você perder, recuar, se manter reforçado é mais importante do que sair ganhando todas as batalhas. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.8. Se eu não estou enganado, é a mesma nota que eu dei para o Rising Sun lá atrás. E a gente já pode começar falando num comparativo entre os três. Dos três, o Anki foi o que eu mais consegui entender o que eu estava fazendo na primeira partida. No Blood Haze eu sofri um pouco porque ele é um deck build, é um draftzinho ali, né? Você vai draftando as cartas, então se você não montar uma sinergia entre elas, você já vai começar a passar vergonha lá atrás. O Rising Sun, a ordem que acontece nos combates, a resolução do controle diário de cada território, é uma coisa que você demora a pegar. No Anki, eu consegui entender melhor desde a primeira partida. Eu comecei a degustar melhor o jogo desde a primeira experiência, ao contrário dos outros. mas pra mim, ele fica realmente empatado. Eu tenho uma leve vantagem pro Anki com relação ao Rising Sun, porque eu não acho maneiro o lance de você fazer aliança no Rising Sun, aquela partida meio que me cansa. Na verdade, eu não acho muito maneiro ficar decidindo com quem você vai jogar junto e tal. É uma coisa que não me pegou, sacou? dentro do jogo. Então o Anki, ele acaba estando um pouquinho mais à frente do Rising Sun pra mim nessa trilogia. Então seria Anki, Rising Sun e o Blood Rage. Mas vamos falar agora só do Anki. Cara, por que eu gostei dele? Primeiro, quem já acompanha o canal sabe que eu sou fã de controle e influência diária. Eu gosto muito disso. O tema é bem diferente do que a gente já tinha. A gente tinha o Kemet como um jogo onde tinha essa mitologia do Egito acontecendo. E agora você tem o Anki com miniaturas maravilhosas, com um gameplay bem bacana. Mas o que me ganhou? me ganhou. A forma como você faz as ações, o sistema de você rushar uma ação e dar o trilho de evento, aquilo não é muito bom. Você tem que saber controlar aquela trilha de ações que você vai fazer. Porque quando faz o evento ali embaixo, você executa. Então você vai ter a opção dos templos, você vai ter a opção de combate e a opção de caravana. Eu acho isso muito maneiro. De você estar sempre acontecendo alguma coisa conforme os jogadores vão jogando, conforme os jogadores vão escolhendo as ações lá em cima. E essas ações tem uma diferença de quantas vezes você pode fazer de acordo com o número de jogadores. Com mais jogadores, mais ações podem ser feitas. Com menos jogadores, os eventos vão dar trilha de mais rápido. Então isso é muito bacana ele adaptar o jogo de acordo com o número de jogadores. Então ele vai ser mais dinâmico com menos jogadores e ele vai ser um pouquinho mais tenso, mais demorado com mais jogadores. E como eu estava falando antes, o lance do evento me ganhou. eu acho muito bacana você dar trilha de aí nesse momento vai ser um combate, vai fazer a resolução de todas as áreas que estiverem ocupadas. E o lance do Camilo, que pra mim é a parada mais bacana desse jogo. A opção do Camilo é você chegar e criar novas áreas pra serem controladas. Você pode pegar uma área gigante onde o pau tá atorando ali, tem um monte de gente combatendo, aí você pega o Camilo e divide aquilo em dois. Então aqui passa a ser um território, aqui passa a ser um outro, você vai redistribuir os jumeiruzinhos pra saber a ordem que cada território vai ser resolvida na fase de combate e isso me ganhou. Eu achei muito maneiro o esquema do Camilo e eu não conheço agora assim de cabeça eu pensando aqui, eu não consigo me lembrar de um jogo aonde eu crie novos territórios pra serem controlados e serem pontuados. Assim, você vai traçar ali pra criar um novo território. Isso não me vem na cabeça agora do outro jogo. Então o Anki me dominou. O Anki me ganhou aí esse lance do Camilo é muito legal. Um outro ponto do jogo que muita gente vem questionando, vem comentando é a fusão dos deuses. A fusão só acontece em determinado momento do jogo dependendo da quantidade de jogadores que estiverem rolando. Ele vai pegar os dois últimos jogadores e vai fundir num dois só pra trazer esses caras de volta pro jogo. Mas eu achei a ideia muito maneira, acho bem bacana isso de você pegar quem tá lá atrás e juntar e vai fazer uma força tarefa pra tentar ficar na frente, mas eu acho que ela não foi bem implementada. porque quando a gente jogou e se eu estiver falando alguma merda você pode botar no comentário aí que a gente vai trocando ideia sobre isso. Quando a gente jogou a gente fundiu e a pontuação vai pro que tiver mais atrás. Pra mim se torna quase que impossível você recuperar e chegar lá na frente. Tá? Eu acho que se você fizesse uma média entre a pontuação do quem tá maior e do quem tá menor soma, faz a média bota a pontuação deles ali e você começa a jogar dali e tenta fazer um sprint no final. E uma outra coisa que não me pegou é que o jogador que tava mais atrás ele meio que não joga. Ele meio que não vai ter opção porque não é os dois jogadores jogando. O jogador joga um turno e o outro jogador joga um turno. Vocês tem que decidir quem é que vai jogar e quem é que vai fazer as ações. Eu não achei isso maneiro. Eu gostei da ideia de fundir e tal mas parece que ela não foi bem executada. Posso ter jogado alguma coisa errada vou jogar mais vezes o jogo então quem acompanha o Aftermath no Instagram nas outras redes sociais eu vou estar ali atualizando as minhas experiências com o Anki mas a ideia da fusão é irada muito maneiro mas acho que não foi bem executada. É tipo assim pra mim tanto faz você fundir ou não continuar jogando que você não consegue voltar pro jogo. Quem tá lá no topo vai continuar no topo e é bem provável que seja o vencedor aqueles dois. Não traz um tchararã a mais pro final do jogo. Beleza? Então eu continuo manter essa minha opinião. aí dei a maneira mas não foi bem executada. Bem rapaz a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva dá aquele joinha compartilha pra já divulgação beijo forte abraço se você é de casa mete a máscara e não esquece botar a gente lá no prêmio do Pidia. Até mais.